Olá, meus amados! Vamos dar início à nossa aula de hoje. As nossas aulas de hoje é de Português, Matemática e História. Hoje, 23 de setembro, nesse momento, vamos dar início à nossa aula de Português, que é mais uma fábula, né? Quem é que não gosta de fábula? Fábula, o grande escritor de fábula é o Exopo, né? Exopo é o grande escritor de fábula. Muitas fábulas ele escreveu. Você sabe que a fábula tem um narrador, aquele narrador que narra a história, né? E tem os personagens. Lembrando que todos os personagens que fazem parte da fábula, eles são animais, animais que riem, animais que falam. Então, esses são os personagens das fábulas, certo? E agora a tia vai ler uma fábula que foi escolhida pelo Urbano. O Urbano pediu a mãe dele para que ela lesse uma fábula para ele. E a fábula que ele escolheu foi essa aqui, ó. Vamos abrir o livro de Português na página 54. A fábula escolhida por Urbano foi o Leão e o Ratinho. A tia vai ler essa fábula para vocês. O Leão, rei da floresta, descansava sobre a sombra de uma árvore. Lá estava ele descansando. Quando, de repente, foi acordado por um ratinho que havia caído de um dos galhos, bem em cima da sua cabeça. Pof! Uau! O Leão se assustou. E o Ratinho também se assustou. Vamos lá! O Ratinho logo pensou que seria devorado. Tão assustado ele ficou. Por isso, suplicou ao Leão. Por favor, liberte-me. Assim, um dia poderei ajudá-lo em uma situação difícil. O Leão, rindo do rato, o Leão o libertou. Lá se foi o Ratinho. Até que um dia, o Ratinho ouviu um urro. Uau! Do Leão, que estava preso em uma rede de caçadores. O Ratinho correu para encontrá-lo e roeu a rede. Libertando o Leão e fazendo-o entender o quanto é importante ser humilde. Está vendo como é bom a gente ser humilde? Né? O Leão podia devorar o Ratinho, não podia? O que foi que ele fez? Ele libertou o Ratinho e o Ratinho saiu. O que aconteceu com o Leão? O Leão precisou do Ratinho. Está vendo? Isso é ser humilde. Certo? Vamos lá. Vamos dar início à nossa interpretação. Letra A. Como toda fábula, essa também tem uma moral. Lembra da moral da história? O ensinamento que a gente tira quando a gente lê uma fábula? O que a gente aprende com aquela situação? Né? Isso? Vamos lá. Assinale com X a alternativa que melhor representa a moral da história. O Leão e o Ratinho. Aí vocês vão encontrar quatro alternativas. Você vai assinalar aquela que você acha correta. Certo? Letra B. O texto apresenta uma fala de personagem. Em qual parágrafo? Lembra do parágrafo? Da aula que a gente teve sobre o parágrafo? Pois bem. Qual é a fala do personagem? Ele está em que parágrafo? No primeiro, no segundo, no terceiro? Veja aí. Letra C. pinte no texto a parte do narrador e a fala da personagem com as pontuações adequadas. Vocês vão pintar, certo? Outra coisa. Leia uma fábula com bastante atenção. Veja qual é a parte do narrador. Qual é a parte do personagem, certo? Vamos para a página cinquenta e cinco. Como toda fábula, essa também passa a um ensinamento que podemos utilizar em nossa vida. Não é mesmo? Qual é o aprendizado que podemos tirar dessa história? Qual é o aprendizado que você pode tirar desta fábula? O que você aprendeu com a humildade do leão e do ratinho? O que você aprendeu com isso? Qual foi o ensinamento que você teve? Segunda questão. Leia um trecho abaixo que é de uma nova versão da fábula. O leão e o ratinho pintem de azul a parte do narrador e de vermelho a fala das personagens. Aqui eu vou ler para vocês. O ratinho escutou os urros, perdão, do leão e correu para ver o que estava acontecendo. Quando chegou, perguntou a ele. Mas o que está fazendo todo enroscado nessa rede, senhor leão? Assim que o leão explicou o que tinha acontecido, o ratinho começou a arruer as cordas da rede para soltá-lo. Viu só? Eu falei que um dia poderia ajudá-lo. Disse o ratinho. Terceira questão. Como ficariam as seguintes frases se fossem ditas pelas próprias personagens e não contadas pelo narrador? Letra A. Antes de irem embora, os alunos perguntaram à professora se haveria tarefa de casa para o dia seguinte. Vamos ver o que o Urbano falou. Faça as mudanças necessárias e não se esqueça da pontuação adequada. Letra B. Quando a Anitta chegou em casa, sua mãe lhe disse que iriam fazer compras no supermercado. Como será que vai ficar esta fala? Você usando as pontuações adequadas. Façam e postam lá no nosso WhatsApp, no nosso grupinho. Ok? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau. Tchau.